Só abrindo o leque do radar aqui, aqueles aqui ó, deixa eu chegar um pouquinho mais para a esquerda, para ele ficar bem no meio aqui ó, esses dois pontinhos aqui é os dois na veia, acho que aqui está bom, beleza, vamos diminuir o cone do radar para ele se concentrar bem aqui, só esperar ele aproximar mais, aqui ó, já estamos dentro da área de lançamento, se você quiser atirar, pode atirar, como eu falei pessoal, se for necessário eu vou editar o vídeo, só conferir o negócio aqui, armamento está ok, beleza, tudo ok, vamos parar o primeiro mês, nesse sistema aqui nós temos que travar o alvo senhores, vamos dar um zoom aqui, vamos dar um zoom, vamos travar o TMS aqui, vamos atirar no mesmo navio, vamos pegar o da nossa direita, opa, vai trava, peguei, pode disparar, lá vai um, foi um míssil, TMS para baixo, destrava o alvo, temos que ligar o outro míssil, esse armamento tem essa balbeira, esperar, ligar e esperar um instante, como ela está estabilizada aqui, vamos disparar o da asa direita aqui, ainda dá tempo, aí dispara e depois vira para a esquerda, vamos tirar no mesmo navio, vamos ver se dá para travar aqui de novo, pegou, peguei, agora lá pode disparar, foi, beleza, vamos virar aqui para ficar fora do alcance dos navios, depois nós dá uma acompanhada lá nos mísseis, beleza, ele vai estabilizar aqui, pronto, nossos alvos estão à nossa direita aqui, vamos ver se dá para ver os mísseis, dois, esse é o um, e esse é o dois, esse ainda está lá em cima, o outro já está descendo, é assim, é assim, agora ele vai descer, agora ele vai descer, olha os navios ali, já está à vista, esse aqui é o mais próximo, esse aqui está mais perto, olha o cara de uma, vai pega, 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 vai pega, vai pega, vai pega, vamos ver o outro mísseis, vamos passar para a imagem do navio, a princípio é o outro, esse eu acertei, a frente agora, vamos lá, Vamos lá. Já, já o missus chega aqui, senhores. Acho que eu travei forneço. Os missus estão chegando. Acompanhe aí. Eles vão dar uma subidinha e depois vão descer. Você quer ver? Espera aí. Aqui, olha. Olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Eu vou virar a câmera aqui. Vou ver se eu consigo voltar. Espera aí. Afundou, fi. Afundei o navio. Afundei o navio. Conseguimos. Dois tiros daquele, né? Olha lá. Só ficou a fumaça. Só lamento. Espero que o vídeo tenha sido interessante, pessoal. Foi. Tchau. 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 Tchau.